De repente a dor de esperar terminou E o amor veio enfim Eu que sempre sonhei Mas não acreditei muito em mim Vi o tempo passar O inverno chegará outra vez Mas desta vez Todo branco e sorrinho Não me canso de meu amor Você é mais do que sei É mais que pensar É mais que esperar Você é algo assim É tudo pra mim É como eu sonhava Baby, sou feliz A voz Não, não, não Não, não Não, não Não, não, não Não, não, não Não, não A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL